Ah, e não se esqueçam, curtam, compartilhem, comentem, façam tudo para esse vídeo circular, como todos do Arquivos Mil. O canal agradece. Oi pessoal, tudo bem? Queria compartilhar uma coisa curiosa que aconteceu comigo. Como vocês bem sabem, ou até imaginam, os que não sabem, eu gosto muito de ir a bazares, bazares, sebos, brechó. Brechó a gente vê muito mais com a coisa de roupa, mas eu vou, claro, no bazar que tem uma variedade maior geralmente. Eu fui num bazar de Santos recentemente e me chamou muita atenção, até mais do que as compras que eu fiz, a sacola na qual vieram as compras. Mas antes eu vou mostrar as compras, que é melhor para manter o suspense. Quase que cai tudo aqui. Tem que tomar cuidado também para a sacola não rasgar, afinal a sacola já tem uma certa idade. Vou abaixar aqui, não estranhe, que a sacola está aqui embaixo. Então às vezes eu sumo da tela aqui. Primeiro na compra eu vi ter um stand lá de CDs, CDs com um móvel daqueles, como se fossem de loja de disco, todos assim de maneira não deitados, mas de pé com a lombada que eu falo para cima do título. E em cima ali, acho que a pessoa que trabalha no bazar ainda não tinha colocado lá, tinha esses, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Essa pilha aqui de nove DVDs R. Deixa eu mostrar aqui na câmera, dessa marca aqui. 1, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove DVDs. Detalhe, todos lacradinhos. Inteirinhos, estão fechados, estão fechados, ou seja, zero quilômetro. Aí nesse espaço dos CDs, né, eu achei uns lá, inclusive os CDs até embalados. Nada de mais, assim, nada do outro mundo, comprei mais por, até por estarem embalados. Uma coletânea dos Carpenters. Um CD daquela série Pagode no JT, aliás, mais de um até. Do grupo Redenção. Aí esses dois que eu vou mostrar, aliás, os próximos três estão embalados, mas dois são dessa coleção do JT. Um é do grupo Sensação. Embaladinho, tá? Lacradinho. E o outro do Holodun. Também, embora esteja rachado aqui, ele tá lacradinho. Tem um outro lacrado também, comprado na Prodisc. Tinha aqui em Santos. Do Arte Popular Samba Pop Brasil. Vou até mostrar de novo. Lacradinho da Silva. E ainda, dois livros, deixa eu me abaixar aqui de novo. Baixar de novo. Um livro sobre o Canela, um eterno campeão, que foi, se eu não me engano, técnico da seleção de basquete. Com isso, se eu estiver enganado. Tio, acho que, se eu não me engano, é do Jô Soares, se eu não estiver enganado. Até aqui na seleção brasileira, campeão mundial, se não me falha a memória. Tá aqui, Canela, um eterno campeão, lições e recordações de um grande desportista. Por Togo Renan Soares e colaboradores. Comprei lá. Nunca tinha visto esse livro, por si não. O livro, pelo que eu vejo, é do início dos anos 90. Togo Renan Soares é o... Desculpe. Togo Renan Soares, né? Que é o próprio Canela. Lógico, né? Tá aqui. E aqui esse livro do Moacir Japiaçu, que é muito engraçado, é antigo também. Que é o jornal da imprensa, né? Tem erros na imprensa e tal. É bem engraçado. E agora, lógico, ficou pro final, né? O melhor ficou pro final. E foi a sacola que embalou. Isso foi até engraçado, que num lugar você pega o recibo, né? E você vai num caixa que fica lá dentro também, mas em outro lugar. Aí eu fui até lá. Paguei. Quando eu voltei, aí a moça já tinha posto numa sacola. Fui ver e falei... Ué, sacola? Olha a sacola. Vou mostrar a sacola pra vocês. Comecei a ter um susto quando eu vi. De enjoei aonde? No Mapping. No Mapping. Aquelas noidades do Mapping aqui. Mapping pra Sarramos. Mapping pro São Bento. Mapping em São João. Mapping em Itaim. E Mapping ABC. Aqui no Santos é bom lembrar que o Saiba nunca teve Mapping. Então... Tá aqui, ó. Essa é a curiosidade. Sacola retrô no bazar de coisas retrô, né? Nunca tinha acontecido isso comigo. Acho que é a primeira vez. Uma sacola tão antiga. Tá até me rasgando aqui. Tem que tomar cuidado aqui com a raridade da sacola. É isso aí, pessoal. Compartilhando essa curiosidade com você. Grande abraço. Tchau, tchau. Mapping, venha correndo o Mapping. Chegou a hora, Mapping. É a liquidação. Tã-tã-tã-tã-tã-tã. Mapping. Tem tudo aqui no Mapping. Chegou a hora, Mapping. É a liquidação. Liquidação no Mapping. Vem!